Oração a Nossa Senhora do Desterro, Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes, Amparo dos órfãos e das viúvas, Alívio das almas penantes, Socorro dos aflitos, Desterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais E dos inimigos espirituais, Da morte cruel, Dos tormentos eternos, De todo bicho e animal peçonhentos, Dos maus pensamentos, Dos sonhos pavorosos, Das cenas terríveis e visões espantosas, Do rigor do dia, Do juízo, Das pragas, Dos incêndios, Desastres, Bruxarias e maldições, Dos malfeitores, Ladrões, Assaltantes e assassinos, Minha amada mãe, Eu, prostrada agora aos vossos pés, Com piedosíssima lágrima, Cheia de arrependimento, Das minhas pesadas culpas, Por vosso intermédio, Imploro perdão a Deus, Infinitamente bom, Rogai ao vosso divino Filho Jesus, Por nossas famílias, Para que ele desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê o perdão de nossos pecados, E nos enriqueça de sua divina graça, E da sua divina misericórdia, Cobri-nos com o vosso manto maternal, Ó divina estrela dos montes, Desterrai de nós, Todos os males e maldições, Afugentai de nós, A pestes, Para que possamos, Por vosso intermédio, Obter de Deus a cura De todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E convosco, Ser felizes por toda a eternidade, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Os pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. Canal Youtube, Lina Luz Oficial, Inscreva-se, Aperte o sino de notificações, Assim você receberá, Todos os vídeos, Gratuitamente no seu celular, E veja também, Os outros vídeos aqui do canal, Você vai gostar muito, Este canal, Ele é abençoado, Porque ele faz a diferença, Na vida das pessoas, Deixe o seu like, O seu pedido de oração, Ou o seu comentário, E o mais importante, Compartilhe. O seu like, O seu like, Ou o seu like, Legenda Adriana Zanotto